Salve, salve rapaziada, bem vindo ao canal quilometrados, eu sou o alemão, rapaziada hoje não terá salves porque o vídeo de agora de manhã está carregando, está indo para o youtube agora e eu já estou gravando o outro, estamos em véspera de feriado, eu estou aqui esperando o carteiro para ver se ele traz a minha placa, mas nada do carro do Sedex vim, eu quero muito, eu quero ver esse computador voando, eu vi nada, meu carteiro nada de chegar, já procurei aqui, não tem, mas tudo bem, então, bom, se ele vier não vai ter ninguém em casa, como é que eu vou receber, para quem não sabe, para quem está caindo de paraquedas aí, eu comprei uma GTX 1060 e uma i7, quarta geração, né, para ver se nosso computador aí melhora o FPS, para eu começar a gravar para vocês, igual eu jogo, né, com o introvisor acionado, com tudo acionado no jogo, o bloom, mano, então, para gravar, eu tenho que vir aqui, vá, gráficos, e desativar tudo, tá ligado, o jogo fica assim, ó, pastelão, né, velho, aí eu venho aqui, ó, né, no, peraí que eu vim errado, aí eu venho aqui no improve, né, bem aqui, ó, eu tiro o folhar, aí eu tiro, né, tiro o trem, eu não tiro não, porque, mano, se é para morrer, né, o destino, a gente não pode enganar a morte, entendeu, então, se é para morrer, a gente não pode ir, meu, esse negócio aí tem que, tem que continuar, vamos lá, mas beleza, né, rapaziada, eu vou, eu vou lá buscar a vanzinha, entendeu, é, vou chamar o Uber aqui, porque a vanzinha ficou lá na nossa casa de viraneio, tá, então, eu vou ligar aqui, vou acionar o aplicativo, eu vou chamar o 99Tax, rapaziada, porque o Uber tá um pouquinho mais caro, entendeu, e a gente tá com um orçamento aí, estamos com um orçamento um pouco curto, então, né, meu, é, vou, vou chamar o 99Tax, vamos ver a placa do carro que está vindo, está vindo, um, ó, está vindo um Evoque, final, o DBSG, o cara já deixou a gente aqui, a corrida foi barata, deu 8,90, esqueci, né, da nossa, do nosso detalhe aqui, do, desculpa aí, rapaziada, é aquilo, antes, eu começo o jogo e já começo a gravar, eu tô, é, minimiza não, eu quero você, ó, então, pra quem não sabe, a gente vem aqui não, né, já, já mostrei pra vocês, a gente vem, ó, Raikosico, cadê você, meu, tô perdido aqui, ó, Raikosico, mano, agora a roda de trás sumiu, velho, se liga lá, ó, ai, meu Deus do céu, mano, é, é assim, né, velho, é o que eu falo, tá ligado, pra gente que criar mod, pra gente que, meu, isso aí dá, dá meio que uma bugada, tá ligado, porque vocês podem ver que eu não, que eu não tô, que eu não tô mais fazendo essas paradas ali, tá criando mod, caramba, né, não, não, eu não tô criando mod, porque, meu, é, quanto o jogo vai atualizando, né, o mod do cara aqui, ó, ele era perfeito, pode ver que bugou, entendeu, mas tudo, tudo bem, a gente vem aqui, ó, em suspensões, here, é, swap, ó, lá, lá, tá, vamos colocar Amis 2, vamos, vamos colocar Amis 1 dessa vez, né, vamos ver se dessa vez ele salva, A gente vem em menu e salvar aqui, ó Pronto, dá um save, 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 save Vou dar vários saves aqui, ó Aí vai que dá certo, né? Vai que não Então é isso, né? A vanzinha Hunigam Tá aí, ó, daquele jeito Tá? Eu não vou disponibilizar Essa textura, porque vocês podem ver Ela tá meio feinha, né? A caveira tá mal posicionada Essa caveira não é a caveira que vai ficar Então, é... Não vou estar disponibilizando ela, beleza? Eu vou fazer uma textura da hora Que é que é pra... Meu, eu quero ver todo mundo usando Quero ver todo mundo usando essa textura aí Quero ver todo mundo, né, meu? Ó Nossa, aqui tá o capeta, velho Então, vamos fazer o seguinte Antes de qualquer coisa, né? Eu vou Comprar o nosso computador Afinal, a casa Essa nova merece, né? O computadorzinho Não padece não, demônio Olha, mano Já comecei logo, mano Já comecei logo errando aqui, ó Então a gente vem aqui Pum, pum, pum Eu não sei nem onde é Aqui Mr. Brad e Brands Vamos colocar a cartinha aqui, ó Aqui na frente ela voa, né, mano? Eu devo estar com alguma... Eu devo estar com algum... Alguma abertura no assoalho Porque eu coloco a cartinha na frente É que ela some, velho Eu já procurei Não tem ferrugem, ó Não tem nada Pode ver Mas deve ter aqui embaixo, né? Do carpete Deve estar com alguma... Algum rajado no assoalho Então, vamos... Sai de lado não, filha Sai de lado não Porque é o seguinte, né? Então é isso, né, rapaziada? Só abaixar um pouco o volume aqui Porque... É... Senão eu não escuto vocês Como eu já disse, né? Essa piada já é antiga Já tá ultrapassada Queria mandar aquele... Pá! Pro RT Porque aí fez... Mano, você veio agora comentar Que eu vi lá Eu já vi o comentário Que você dormiu no PC Mano Você vacilou, velho Mano, ela tá rindo de você até agora Se liga aí Que o vídeo vai entrar agora no ar, mano Então... Coisa de mão puxada não dá, né, velho Você vê que ainda tá andando Vocês verem como a vãzinha tá forte, né, rapaziada? Eu vou pôr o cinto aqui, ó É, porque, ó, é sexta-feira Sexta-feira é dia de maldade, né, meu irmão? Sexta-feira a bruxa tá solta Muito atento, rapaziada, na rua Quando você estiver andando na rua aí, ó De motoca, de carro Chega sexta-feira, fica todo mundo meio... Meio oborizado, meio oroçado, assim, ó Meio... Eu acho que o pessoal fica meio em pânico pra chegar em casa, tá ligado? Então moto é um perigo Tô pegando aqui nosso atalho, né, cara A cidade tá crescendo, construindo uma ponte Então eu tô pegando nosso atalho Vamos dar uma passada no tempo Vou abastecer a vãzinha E vou entregar a cartinha Precisamos comprar nada pra comer, não precisamos comprar nada... Ih, aquela voada que ela deu, velho Ainda bem que eu tô sem árvore, senão eu ia morrer de novo, né Olha Olha, não é só... Tá daquele jeito, velho Tá só rampando Vamos, mano, é a moral aqui, né, mano Porque eu... O personagem deve ter batido a cara do volante, velho Pode ver que ele tá até meio balançando Aí o volante voltou a dar aquela, né, mexidinha leve, tá ligado? Ah, mano, algum otário parou a carreta aí, tá ligado? Babaca, né, mano Acha que é dono do mundo, acha que é dono do posto Para a carreta no meio do negócio, mano Não pensa no próximo Não sou otário, né, mano São pessoas aí que não tem noção, né, velho No meio do posto, como é que você abastece? O cara me deixa a carreta aí, mano Tá bom, tá valente Só por causa disso eu vou pegar todos os itens que tem na carreta dele lá atrás Ô, vanzinha, não pode ir não, mano Não, rapaziada, é o seguinte, né, velho Então como não teve... Não deu tempo aí de tá carregando, né O vídeo deve tá entrando agora no ar, né O... A gente... Enquanto abastece a van Eu vou falando com vocês aí sobre os jogos, né Que eu estou adquirindo Só acabei adquirindo aí o Eurotruck Simulator Acabei adquirindo o Driver Acabei adquirindo o LFS, né LFS, né Live for Speed, né Eu não adquiri, né Eu baixei no gratuito, porém Eu estou pensando em comprá-lo Porque eu não acho certo, né, meu Eu acho meio errado A gente craquear os jogos, tá ligado Eu sei que às vezes, meu Às vezes falta uma condição financeira aí Pra algumas pessoas, porém Agora chega a cartinha Então aí, acho normal, meu Tá disponibilizando, porém O jogo, né Ele não é completo Por mais que a propaganda tenha sido, né Que o jogo é completo Eu mostrei Tem todas as pistas Tem todo o pá Você meio que Não consegue estar entrando no servidor Porque o servidor é da Holanda, velho O... O nosso RPM aí Deu essa vacilada E RPM, você vacilou, hein, velho Você baixou o bagulho da Holanda Mas tá bom Dá pra jogar Dá pra jogar Dá pra jogar Tu tá bom, né, mano O molequinho, ele favoreceu Porém, não dá pra jogar online Eu quero jogar online Eu quero trazer conteúdo online pra vocês Então, eu vou Eu vou... Eu vou... Dá um tempo de falar, velho Tomar uns leitinho pra casa também Pra as crianças, né Aí, vamos levar as garrafas aqui Eu vou começar a fazer o Kyuju Então, eu vou levar as garrafas Estamos, né Começamos a chegar numa parte crítica Onde, né Eu vou... Próximo vídeo, rapaziada Eu vou mudar a câmera de lugar Pra que vocês vejam, né As barrinhas Pra que vocês vejam o dinheiro Porque não tem muito nexo Tá jogando E... Vamos abastecer a casa, né, mano Porque... Vocês estão ligados Aqui precisa, né Vamos levar bastante coisa aqui Pra não ficar ainda voltando toda hora Já que a gente tá de vãzinha Vou levar todas, mano Viu quanto? Mil e oitocentos Contou o tempo Nossa, vai cair tudo pra casa Que legal Vai até bugar Beleza, né, mano A gente vai parar a vãzinha aí Já abastecei ela Eu acho que o otário que deixou a carreta aí Eu acho que esse maluco tá com as peças do meu carro Então Eu já vou... Pra quem não assistiu o último vídeo O otário fui eu, tá, rapaziada Então... Pra você que tá desinformado Ou você que não está antenado aí A série que você está chegando agora no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Por favor, só deixe seu like Se você gostar do vídeo, tá Se você não gostar do vídeo Não deixe o like Só assim eu vou saber Se o conteúdo tá bom Então... Se gostou do vídeo Deixe o like Se não gostou Não deixe o like Mas se inscrever no canal Não custa nada Porque eu quero dar o meu brinde de mil inscritos, tá Estamos chegando nos mil inscritos já E eu quero tirar esse headphone aí Que tá ocupando espaço no meu armário, entendeu Então... Se inscreve no canal Gostou do vídeo Dá like Não gostou Não dá like, brother Não dá like E eu vou falar o seguinte também Não gostou do vídeo Pode dar dislike aí Porque eu vou saber que o vídeo foi uma bosta, entendeu Mete o dedo no dislike Foi uma merda, alemão Tá aí, ó O dislike Pode ir pá, tá ligado Eu não tenho esse negócio não O YouTube não é o meu trabalho O YouTube é o meu entretenimento É só pra trazer diversão Como eu já disse Então... Mete o botão Mete o dedo no dislike Se o vídeo foi ruim Mas se o vídeo foi bom Pode meter um likezão aí Porque eu vou saber Que eu tô no caminho certo Que eu tô trazendo conteúdo legal Beleza? Então... Isso aí vai ser o nosso diferencial Vai ser o nosso pá Eu, meu... Eu acho que o que é certo é certo Tem que ser falado Não adianta, né, mano? Você vai, mete o dedão no like E o vídeo não foi bom Então, meu, pra quê, né, velho? Se o vídeo foi legal Se você gostou Se você curtiu Esse bagulho me trola Mas tá bom A gente vai arrumar ele já já Se você curtiu, você gosta Se você não curtiu, você desgosta E é assim que é, meu Tem que ser... Já falei muito Já até E, meu, é isso Bom, vamos arrumar O nosso escapamento Escapamento Esse escapamento aqui, velho É que, como eu disse pra vocês É o intermediário, né, mano? Ele é o... É a interface É o que vai Entre a saída, né? Do coletor E no final Vem o abafador, né? No caso Nós vamos colocar O abafador esportivo Vamos mexer nisso agora, né? Neste episódio Então Olha o Ronaldinho O Ronaldinho entrando Mas também é o cara O Ronaldinho não De boa, mano Eu ainda não engoli O Danoninho, hein? Os meus cachorros Estão latindo Peraí Tá Pronto Pararam Não, não pararam Velho, é aquilo, né, mano? Aqui é o que eu falei É condomínio Mas O pessoal às vezes Chega aí no... Fica passando um carro Aí na porta Alguma coisa assim Ou a criançada mesmo Brincando, né, mano? Molecadinha Porque a molecadinha A essa hora Deve estar chegando Da escola Então A molecadinha Às vezes a pirula Deixa na porta Porque, né? Não pode estar entrando No... No condomínio Né? Ô! Vamos parar Com o grito, rapazinha Então, pronto Aí Vocês já dão Não, não Vamos parar E já É daquele jeito Se não respeitar também Não ganhou sim, né? Vocês estão ligados, né? Não vamos tentar fazer Uma manobra radical aqui, ó Ui, ui, ui Radicalizou demais até, né, mano? Mas tá bom Radicalizamos muito A vanzinha hoje Ela tá, mano Tá Que tal Aí Endemoniada Deu um bugzinho aqui, rapaziada Agora acabei perdendo Meio que a A tela ficou Travada por uns instantes Né? Porém Voltamos Eu sempre esqueço De engatar a segunda Aqui pra sair, mano Então Pô, eu vi um volante Aqui nos masters, velho Se não me engano É mil quinhentos Alguma coisa O modelo dele Mil quinhentos X Um negócio assim Rapaziada Eu acho Que, né? Vamos deixar Esse volantezinho Aqui ficar um pouquinho Mais Par, né? Porque o volante é novo Acabei de pegar, né? Mas, mano Eu acho Que aí Como é rápido, né, velho? Ó Vou até passar a entrada Mano Não sei se essa placa vara Mano A vanzinha tá Mano A sala de cima Tá ficando pra trás A vanzinha tá Daquele jeito Tá power, power Nossa casa fantasma Que aparece do nada Nossa Que casada Que eu fiz aqui Meu Deus do céu, velho Desculpa aí, rapaziada Acabou Eu acabo meio que Eu olhei a casa Aparecendo do nada Eu tomo uns sustos Aí de vez em quando Aí me dá um bug Na mente Aqui Eu acabo meio que Ficando no prego Acabo meio que Passando no resto E a vanzinha Tá muito Tá muito Encapertada também Ela tá Mano Ela tá no ritmo Do Ela tá achando Que, né, meu Beleza Chegamos aí Eu vou usar o macaco Eu vou usar o macaco Então Jacaré Não é macaco É jacaré Tá Então compramos, né O O spray Porque eu joguei o spray fora Eu falo, né Se você guarda Você tem Se você guarda Quem cuida tem, né Quem guarda tem também Então Mas a gente No caso Não guardou o spray Então eu tive que comprar outro Só gastos Temos aqui O nosso Intermediário Que eu fiz lá No GSK Vou fazer diretamente O cara Não tem solda Pode ver, mano Ele faz tudo As voltinhas Retorno Tudo No No Torcel Deixa o negócio aqui É o nosso Bateria extra Por que, né, mano Eu tava vendo Uns vídeos aí Agora E eu tô vendo Que com a atualização Com a atualização Aí O carro tá Tá Descarregando muito A bateria Tá ligado Então Vamos deixar Uma bateria extra Aqui Para que a gente Não tenha problemas Futuros aí E acaba ficando No prévio Ficando na rua, né Eu vou abrir Esse negócio Aqui Quer ver, meu Vou abrir aqui No cantinho Porque depois Eu consigo arrumar Melhor Senhor Depois eu vou arrumando As coisas Se bem que eu fui muito bom O dia tá aberto Na cozinha, né, velho A cozinha no andar de cima Eu não vou fazer isso Gravando, porém Né Mano Vai ser Vai ser meio tenso Porque Tá bom, velho Depois eu arrumo um jeito Aí eu dou um jeito De levar De tá levando Todas essas coisas Pra Pra nossa humilde Cozinha Nosso Nosso novo lar, né Vamos começar por hoje Aqui, rapaziada Vamos começar Acendendo a luz Eu gosto de mexer No carro lá fora Tá acendendo a luz Não, eu tô Quase fechei a porta Na van, mano Acenderam as luzes Aqui, certo Tiraram essa roda Daqui Se bem que não Porque a gente já vai Por ela Mas Vamos dar uma Eu acho que a roda Bugou É, a roda bugou Rapaziada Puta merda O lugar delas Não era pra estar aqui A não ser que Tem um carro fantasma Aqui, mano E A gente vai saber Assim, ó A gente colocou O negócio aqui, ó Que apareceu O parafuso, velho Não, não apareceu Então tá beleza, né Ó, a roda não sai Desencana Vamos ter que ir De, né Com essa roda mesmo Vou dar uma empurradinha Nele aqui Vou dar só uma empurradinha Pra tirar a ideia Dessa Dessa posição aqui Que está muito perto Das rodas bugadas Tá Não, não vamos Não vamos, né Não vamos culpar o jogo Vamos, vamos deixar o Não vamos culpar o Nosso Querido Maisa mercado O jogo que a gente gosta tanto O jogo que é sensacional Porque faz parte, né Esses bugs aí Né É um jogo Arcadizão Porém É um jogo completo, né É um dos melhores jogos aí Que estão disponíveis De simulação de vida real Deixa eu sair aqui Pra mostrar uma portada Vamos abrir aqui Nosso cabo Então É isso Rapaziada Vai esperar de feriado Vocês devem estar felizes, né Porque vocês não vão trabalhar De feriado Então tá todo mundo feliz Todo mundo contente Tá todo mundo Pã Nossa caixa de treinamento Está no porta amada Tá todo mundo feliz Todo mundo contente Então É Parabéns aí pra você Que tá tirando nota boa Eu sei Porque eu tô acompanhando A pequenota Então Mano Assumei a caixa de ferramentas Velho Já tá dentro do carro Mano Tá dentro do carro Então Eu tô acompanhando A pequenota Então Pra vocês tirarem nota boa Aí Nesse Nesse mês Aí Parabéns Parabéns Pra você Que tirando nota ruim Vamos se esforçar mais Né E é isso Vamos trocar aqui Nosso Nosso cabelo Vamos colocar o carburador De corrida Né A chave do carburador De corrida É chave 8 Né Se eu não me engano Se eu Se eu não me esqueci Jogo hoje Tá bem bugadinho Viu rapaziada Mas mano Faz parte É normal A chave 8 Essa aqui A gente vai fazer aquele esquema Antes de colocar a chave Né Vamos pegar o macaco Pra não cometer Nos mesmos erros Buscando resultados diferentes Porque Né Uma coisa é errar Né Outra coisa É É ser burro Né Ser burro É você cometer O mesmo erro Buscando resultados diferentes Buscando que Né Dê certo Algo que você já fez Deu errado Aí você vai lá E tentar fazer de novo Né Aí tem Aí ser meio idiota Tá ligado Então Né Se errou Faz parte Não erraremos De novo Sobe cenoura Sobe Isso Eu gostava do elevador Do 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 apartamento pequenininho Por causa disso aí Viu rapaziada Porque mano Chegava aqui Né E jogava o carro lá dentro do Jogava o carro lá dentro do Então nós vamos desmontar É tudo agora Tá ligado Nós vamos desmontar É O Muita atenção nessa hora Rapaziada Porque é o seguinte Como nós vamos desmontar O coletor E o carburador Né Depois a gente tem que Lembrar aqui Ó Tem que ter o aperto Né Então aqui já foi Ó O carburador Agora vem o coletor Aqui Então Coletor são Um Dois Três Quatro Cinco Se não me engano São seis Vamos ver aqui embaixo Não São só cinco Então ó Vamos ficar bem ligeiro Nessa parte aqui ó Depois quando você for Do aperto Você vem aqui ó Dois Quatro Seis Oito Nove São nove parafusos No total Beleza Para que você não tenha Problemas Para que o seu carro Não super aqueça E você venha A A ter um Problemas aí Maiores né Na parte de motor Na parte do O O O O escapamento aqui Não vai soltar Porque Que a gente vai ter que fazer Né Eu vou ter que Esparar e pousar ele Por baixo do carro Então Por enquanto A gente vai colocar aqui ó Primeiro o coletor Eu peguei ele muito longe Rapaziada Então Vai ficar meio difícil De Fazer o seguinte Vou levantar aqui ó Vou soltar ele Aí agora A gente chega bem pertinho Ó Uma Tá meio ao contrário Nossa Tá meio ao contrário né Então vamos Colocá-lo No Meu conselho Tá É Pra gente não esquecer nenhum Como a gente Como a gente É Tá trabalhando na parte Aí né Da troca dos dois É já colocar os dois E vir apertando Tudo junto Entendeu Em vez de catar aí Apertar um por um E tal Porque Às vezes acaba Esquecendo de apertar alguma coisa Acaba faltando E tal Eu não sei se eu tô ligado né Que a gente acha a posição certa Tum tum ó Tá bem aqui ó Pronto Beleza Dá aquela agachada aqui Do filho do carro Aqui a melhor visão Que a gente tem Então como eu disse São nove A gente vai começar lá no começo Então aqui ó É o primeiro A gente aperta o F Pra mudar a chavinha Primeiro Aí vai ter o segundo Aqui embaixo Aqui ó Ó Sempre acompanhando Aquela Meu Vocês lembram né É tipo Uma Terezinha Tá ligado Então É só ir acompanhando Aqui o ritmo Ó Dois Quatro Seis Vou confirmar aqui É isso mesmo É isso mesmo Seis Sete Tinha aparecido já Eu vacilei Desci Mas tá bom Sete Oito E vai ter aquele escondidinho Aqui embaixo ó Que é o nove Rapaziada Cadê ele Aqui ó Beleza Pra não ter uns problemas Pra não termos né Pode ver que aí ó O quadrinho já sai E ele encaixa legal né No escapamento intermediário também Porém Fica uma abertura aqui ó Tá vendo Ele Ele é menor ó Então O que acontece né Fica fazendo o ar O filtro puxa Esse ar De volta pro motor O motor esquenta E aí Rapaziada Vocês estão ligados né O sal Engrossa né O caldo Fica grosso Então Cuidado com Com essa parte né Não acho que só de vocês Trocarem o O coletor Já tá bom né Meu O carro já não vai dar esse bug Então Pra gente achar aqui O parafuso do meio Vamos tirar isso aqui Esse cara daqui né Porque esse cara só vai atrapalhar Então pra gente achar O parafuso aqui do meio A gente vem aqui ó E aí Vem aqui analisando né Não ó Entendeu O cara tá aqui ó Se liga Muito cuidado Pra não usar Parafusar o nada errado Então Vamos fazer o seguinte Rapaziada Antes de colocar Antes de a gente tirar Isso daí Porque Porque Eu vou acabar De tirar lá Na outra casa Que eu vou conseguir Entrar embaixo Do carro Entendeu E Né O jogo não ficaria Muito real Se eu tirasse E aí E aí Eu vou ligar o carro Por enquanto Enquanto O jacara Resolve trabalhar Vou ligando o carro Aqui por enquanto Vamos ver se o motor Explode Tá vendo Até que o barulho O barulho Ficou bem alto Por quê Porque não adianta Você ter um intermediário Que não encaixa Se tem um coletor Sair da boca a oito Com o intermediário Sair da boca a seis Tá ligado Então É só um exemplo Não existe nem Mas assim É só um exemplo Podem ver que a fumaça Tá saindo ali Pela frente do carro Então Vamos esperar o carro Dar aquela aquecida Pra gente dar uma reguladinha Nele E né Dar um Dar uma volta Dar um vortex Vortex Pode ver Que não tá dando pipoco Aliás Então A mistura tá boa Porém Boa Porém Não morrada Deixa eu dar uma olhada aqui Estamos em nove Então Ó Tá dando tiro A pistola agora deve estar atrás do acelerador Tô brincando Tá aqui Rapaziada Estamos com 17.9 Nossa Tá muito alta A mistura tá muito ruim Então Vamos virar aqui Pegar a chave de fenda Na moral Vou trocar esse teclado Eu mesmo Porque O teclado não aguenta Mano Seu segredo é fácil Rapaziada Eu vou precisar Uma posição estratégica Aqui ó Ligado Eu gosto de mexer nele Mas eu gosto de mexer nele Por aqui ó Entendeu Então você vem aqui ó Pega a chavinha de ferramenta Tá É nem você chave Você pegou a chave de ferramenta Você vê ó Tem quatro parafusos Tá vendo ó Pau 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 Você vem aqui ó Aperta duas vezes Tá Para dentro ó Duas vezes Duas vezes Duas vezes E duas vezes Beleza Aí agora a gente vai Primeiro a gente faz aquele testezinho básico Para ver se aí continua estourando Porque não adianta ir até lá no carro ver Se estiver estourando ainda está ruim a mistura Depois a gente vai regular um por um Tá Já parou né Então agora a gente vai olhar aqui ó Né A situação De como está Para quanto foi Mano tá muito bugado isso É o negócio de ficar baixando o carro Ó 14.4 Não é uma mistura que eu não gosto Tá Porém A gente vai baixar ela mais uma vez Então a gente vem aqui ó Tá Rola o escuro do moto pra frente uma vez Uma 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 E uma Tá Cara como está ruim isso né Mano Olha Uma 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 Bom, 14.4, rapaz, é bom Pra quando tá cúnito Se bem, né, que a gente também Tá com, tá com Um outro Um outro problema, que é o que, né Que é a parte do Estapulho mesmo, está tudo colocado Então, o que eu vou fazer? A gente vai dar um rolê Né, pelo que eu vou ligar A vanzinha Mano, hoje tá difícil, velho Olha Dá aquela sabugada na parede Com ela, pra largar a mão de ser besta Vai ficar me trolando Vamos tirar o volante, né Que tem a buzilhinha Aqui a chave é 10 Chave 10, chave 10 Eu vou ter que dar um jeito desse Desse bug aí, velho É Desse bug aí mudar, viu Porque, mano, não adianta a gente ficar jogando com o, né Com as rodas aí, eu vou dar um jeito de sumir com esse bug aí Nem que eu tenha que desinstalar Eu venho É Salvo, né Pego o save Pego o save, pego os mods Desinstalo tudo E aí a gente vai E aí a gente vai Instalar de novo, tá ligado Esse é o negócio Temperatura tá boa Portão tá aberto Cuidado pra não atropelar aqui o galão de nitro Porque ele explode e você morre Eu tô brincando Tô zoando Acho que não acontece nada não Mas enfim, né E vamos pro que a gente gota, né Vamos pro nosso test drive, né Porque, mano Soltei aqui, ô Pelo irmão, soltei Ui, quase se bati na manzinha, brother O volante tava virado, mano Tá dando esses sucos aí no volante Bom, vamos estar na garantia ainda, né Se quebrar, a gente vai levar ele pra Eu vou nem encarar não Mas com a raspadinha Vamos ligar o farol A pessoa ligou os milha, né Aquele teste de guardinha Puts, esqueci de colocar os contagiros, né Esqueci de colocar os estilais, né Esqueci de uma paia de coisa, né É, tá peru bom, tá peru melhor Vem uma paia, dai, ó O negócio aqui tá... Tá peru bruto, ó Vou virar no painel Vamos dar aquela diminuída Porque a curvinha aqui, ó Ela é meio perigosa Traz chueira, né Vamos consertar Para não bater Isso, garoto Mano, perdeu o controle, rapaziada É aquilo, vai consertando Conserta no volante, entendeu Mantenha a pura calma Tá fazendo, ó A gente tá com um período diferente do outro Então é normal, tá ligado Então mantém a pura calma Você viu que o carro Ele vai se perdendo pra esquerda O que você faz? Você não vai pisar no freio A não ser que você queira aquele ronde Como eu fiz agora, né Se você quiser, tipo, meio que empagar o drift O que você faz? Aí nesse caso, né Você acelera E jogando ele pra consertar Então você Viu que tá se perdendo Você acelera mais Como a gente já tava em alto giro Você tem que ter, tipo, uma Ó, o carro tá esquentando, né Vamos Vamos maneirinho aqui Vamos passar no Ó, o camelo doido Então O que que acontece, né Quando você viu que o carro tá rodando Se você já tiver com um giro alto Não adianta você meter marcha Porque o que que vai acontecer? O carro, ele não vai responder Eu tenho mod de seis marchas Mano, ó o dois O que ele não encontrava não, brother É, vamos ficar bem anado É o que eu falei pra vocês Nesta feira, né Rapaziada Nesta feira o bicho pega, tá ligado Eu vou até pro cinto aqui, ó Nesta feira o bicho pega, né Mano Se eu olhar pro cinto Fiz uma pagada Aqui eu vi Mas eu também já vou voltar, né Então Então é aquilo, né Você tá em giro alto Não adianta você meter marcha Porque o carro não vai voltar No caso aí você Pede o pé no freio Dá aquela cutucada, né Eu tô andando na contração, mano Dá aquela cutucada no freio, né E começou a chover Então, mano Ficou mais perigoso ainda A gente tá com Um perigo diferente do outro Vamos na pura calma, mano O trânsito tá bem movimentado, né Então, vamos É isso, né Aí você mete o pé no freio Joga o volante pro lado Que você tá se perdendo Pro carro rodar Quando a bunda do carro jogar pra lá Você volta o volante Faz aí como você viu aí no vídeo, né Aí você volta o volante O carro vai dar meio que um 360 Você não vai cair pra fora da pista Você não vai capotar, né E aí você não tem perigo de morrer, entendeu Então, é isso aí Ficou bem legal, né Ficou bem mais realista O lance da chuva Porém O limpador, né Não adianta muita coisa Podia ter um limpador, mas O meu Powerpunk E não fazer esse barulhinho De borracha ressecada, né Tô bem na moral Falcinha aqui também, ó No passeio do Romano Só uma volta na cidade aqui pra ver, né Uma volta ao redor da pista Vamos ver como é que ficou Enquanto isso a gente, né Porque pra todo mundo, né Todo mundo sabe Mas pra quem não sabe Aí o mapa ele dá a volta no mapa todo A pista, né Dá a volta no mapa todo Então aqui a entrada do mecânico Tá A próxima entrada A entrada, né De pegar a jargon Eu falei que ele já tá na moral Mas ó Nosso painel já tá virando ali, ó Entendeu Já estamos dando Uma negra aqui Pôr do radiador Eu não sei porquê, velho Isso eu não entendo Eu não pesquiso muito Sobre, né Os problemas do mais Do mercado Eu pesquiso mais É A minha, né A minha especialidade O problema na rua mesmo É o meu negócio de O volante tá com dois segundos de atraso Amigão Dá uma atrasadinha Mas Ele Ele já tá com um pouquinho de atraso Tá ligado Vamos dar aquele valor Pra os caras viajantes, né E quando você colocar o escapamento intermediário com o abafador A pressão melhora Porque assim Querendo ou não O intermediário Ele tem a função dele Não só Silenciar o carro, né Mas também A compressão do motor Conforme ele Puta, de novo O negócio tá esquentando De novo O radiador aí tá perrando Não sei do que que é Não sei porquê que é O radiador tá Já é o de corrida Eu cumpri todos Os fluentes Cumpri tudo Não sei porquê Estava nessa ferrada Não tem um radiador melhor no jogo Né Pra quem sabe Eu ando na pura calma Na pura cautela Quando eu tô com o Satsuma Eu não Eu não Pode ver que eu fico até mais quieto Caramba Porque é um carro Do qual eu montei do zero Então Eu gosto de cuidar, né Gosto de tratá-lo com carinho Entendeu A gente vê aquela papada no suído Assim, ó Mano Tá todo mundo indo Pra balada, velho Porque, velho Ó o pedido negro Vamos na pura sorte Tá cheio de negro na rua, né Rapaziada Vocês viram? Tá bruto, né E a gente vai já entrar Então vamos já sair aqui Pra não tomar Na tabirosca, né E dá aquela entradinha sua A gente dá aquele rolezinho O vídeo era esse O conteúdo que eu tinha pra mostrar Pra vocês, né Era esse É, mais uma vez, né Comenta aí embaixo O RT se ferrou Porque, mano Ficou mó de disputa os dois, né Pra ver quem comentava primeiro Ele e a minha mulher E a minha mulher Meiseu, mano Mesmo três horas da manhã Mas Minha mulher ganhou aí, ó RT tomou, hein, mano Já foi melhor, hein, meu brother Então é isso, né Rapaziada A gente tá ficando por aqui Obrigado por ter assistido Se você gostou Deixa seu like Se você não gostou Ou deslike Ou você não deixa nada Mas só de estar presente Já agradece Fortalece Obrigado E aí